Tu não vai cantar nem a Anitta, não? Não, tu não. Ele gostou da música da Anitta. É, ele tá querendo a música da Anitta. Ele quer que eu cante a música da... Vai, vai, Carino, dá um ré maior aí pra nós. Dá um ré maior aí. Vai, arrocha. Você canta só, viu? Hein? Erro! É isso, não. Posso cantar. Vai lá! Segura! Dá a cola, pega a cola, pega a cola aí. Pega a cola aí. Eu tô tendo que ver com a cola. Vamos lá, ajuda! Veja, meu cumpadre, que presepa da bonita. Fizeram a tatuagem no fiofo de Anitta. Cumpadre, que presepa da bonita. Fizeram a tatuagem no fiofo de Anitta. Botaram ela de quatro e o cabra passou da ripa. E o corpo com a agulha no fiofo de Anitta. Eita, meu cumpadre, que presepa da bonita. Fizeram a tatuagem no fiofo de Anitta. Botaram ela de quatro e o cara meteu a ripa. E outro com a agulha no fiofo de Anitta. Valeu, mano. Rapaz, você gosta da putaria.